Boa noite, é festa de rodeio no Show da Vida. O Fantástico embarca na caravana de Vitor e Léo e invade a intimidade da dupla que já vendeu mais de um milhão e meio de discos. Abre Campo, interior de Minas Gerais. Os irmãos de classe média tinham duas paixões, a pesca e a música. O primeiro violão que eu toquei, ele estava jogado num canto da casa. Ele era do meu pai, da minha mãe, estava lá jogado, uma coisa que estava sobrando ali. E eu peguei aquilo, comecei a fazer uns barulhos percussivos na madeira dele, achei a coisa mais linda do mundo. É em Uberlândia, Minas Gerais, que encontramos os irmãos. Aqui o Léo constrói o seu paraíso, a fazenda com tudo que ele tinha na infância. O primeiro show, ainda adolescentes, num barzinho em Abre Campo. Você já imaginou um dia ganhar um sanduíche e uma Coca-Cola por ter cantado? Que coisa impressionante. Nunca imaginei isso, cara. Uma tragédia familiar muda tudo. O pai vai embora, deixa os dois, a irmã mais moça e a mãe, em dificuldade financeira. Vitor e Léo vão para Belo Horizonte. Em vez da planejada faculdade, cantam para ganhar dinheiro e ajudar a família. Família que eles protegem com a privacidade. O Matheus e a Tatiana, que são a minha família, hoje a minha esposa e o meu filho, eles são parte do Leonardo Chaves e não do Léo, do Vitor e Léo. É por isso que eles estão aqui sempre e não aparecem na mídia. O casamento foi em São Paulo, onde Vitor e Léo foram tentar o sucesso, que demorou a chegar. Para sobreviver, tiveram até que vender os violões. A gente tinha ali R$ 13,00 na conta, R$ 13,00, o número da sorte. Sem violão, sem lugar para ir, sem conhecer ninguém, sem grana, significa que nós temos fé. Com fé vieram os convites, eles gravaram o próprio CD, que foi copiado, reproduzido, pirateado, tocado nas rádios do interior. No primeiro show em Uberlândia, em 2006, depois de 14 anos na estrada, a revelação. Todos nós choramos, todos nós nos emocionamos em ver as pessoas cantando nossas músicas. A gente olhava e não acreditava, a gente olhava, bicho, o que é isso que está acontecendo? Fada, vamos lá! Fada querida! Dois palcos estão em constante deslocamento pelo país. Quatro shows por semana. Catalão, no interior de Goiás. É o show de número 126, só este ano. Na cidade de 80 mil habitantes, 40 mil vieram ver Vitor e Léo. É contagio! Eles transmitem para a gente umas energias muito boas, e isso entra direto no coração e contagia. Já é o que nós vamos lá, é o seu amor. Parece o final feliz, mas quando tudo deu certo, Vitor entrou em depressão. É aquela questão, quem não tem dinheiro para praticamente nada, acha que quando for rico vai ser feliz. Aí depois vai ver que não tem nada a ver isso. Vocês tiveram ajuda nesse processo? Vocês tiveram terapia? Sim, eu fiz terapia há um ano e às vezes faço. A terapia é uma forma que eu descobri de me ajudar. Eu tenho uma terapia melhor para indicar. Dê sua receita. Para todos. Monte a cavalos. Em cima de um quarto de milha, Léo faz o que gosta, apartação. O objetivo é separar um bezerro e impedir que ele volte a se juntar ao rebanho. Léo tem até medalhas no esporte. Montando a cavalo, você aprende a tocar violão. Começa assim, ó. Aí vai aumentando, ele passa para trote. Aí aumenta e passa para galope. Aí aumenta e passa para galope alternado. Dá para você fazer isso tudo na percussão e no violão. Vocês nunca brigam. A convivência é intensa, irmão briga geralmente. Vamos ligar agora. Melhor não, ele tem um metro de 94. Eu vou sair pé dele. Muitas desavenças eram resolvidas em torno do violão, tocando uma música que era um hino dos irmãos, há 14 anos. Nós não ficávamos pensando, vamos gravar essa música, ou isso e aquilo. Nós a tínhamos como um hino de paz, de sossego, de harmonia, de conforto. Então cantávamos Deus e eu no sertão, em casa, ali para nós mesmos. Hoje a emoção se transforma, dobrou para a gente, porque a novela, paraíso, né? A música está na novela paraíso, uma novela que a gente lembra da infância. Acompanhados só do violão, eles mostram para o Fantástico a música que promete ser o próximo sucesso. E transforma tudo em alto astral E o mundo floresce num quintal Vivermos parece genial Ser feliz fica muito natural Uau! Escuta, não vou poder fugir de uma pergunta, não depois de escutar essa música. Você está solteiro? Eu sim. Está compondo essas músicas falando das maravilhas e está apaixonado? Mas está aí, sozinho. Eu estou solteiro, mas não estou sozinho, digamos, entendeu? Eu tenho umas oportunidades poucas para encontrar com alguém especial, isso e aquilo e tal. Tem uma última canção que eu fiz agora, bem recente, a última que eu fiz, chamada Beijo de Luz, e foi para uma mulher muito especial, realmente muito especial. Eu continuo solteiro, mas não deixo de gostar de alguém e também não estou sozinho, não. Festa Criança Esperança, poucas horas antes do show de Barretos. Até o Rei Pelé vem reverenciar os novos ídolos. Eu admiro muito eles, muito pela personalidade, pelo caráter deles, pelo que eles passam de seriedade e o talento que eles têm. Eu sou maravilhoso, eu sou fãzão, já falei com eles. Como em toda parte, um coro de vozes acompanha. A dupla mistura tantas influências que faz música mestiça como o Brasil. A dupla mistura tantas influências que faz música. E por esse momento eu falo muito mais, muito pela personalidade.